Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministro. Há 10 anos que foi inaugurada a linha do Metro que liga a Sra. Daora a Fanzers em Gondomar. Uma linha que um Governo socialista e a pedido de autarcas socialistas decidiu amputar e não levar ao centro do Conselho. Seguiu-se um Governo que esteve a tirar o país da bancarrota, mais dois Governos socialistas, uma década passada, e Gondomar continua com uma rede deficitária de transportes públicos e com uma linha de Metro inacabada. E apesar de V. Exª em 2017 ter dito, à saída de uma reunião do Conselho de Administração da Metro, que Gondomar seria a próxima prioridade na expansão da rede do Metro do Porto, passados três anos, continuam a empurrar com a barriga para a frente, descobriram que afinal eram precisos mais estudos, o que levou à assinatura de um protocolo em Gondomar, com toda a pompa e circunstância, como não podia deixar de ser, estudos esses em que a nova linha de Metro para Gondomar, pelos vistos, aparece como sendo um traçado muito interessante. Mas devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que muito interessante para os gondomarenses era saber, com rigor e transparência, de que traçados estamos a falar, se já há projeto aprovado e por quem é que foi aprovado, quais são os seus impactos, que vergas lhes estão destinadas e quando, Sr. Ministro, quando teremos Metro até ao alargo solto, uma vez que no Orçamento do Estado para 2021 não se vislumbra qualquer linha para Gondomar, apesar de ter sido considerada, por V. Exª, como a próxima prioridade. Muito obrigada.